Vereador Luciano Gomes, boa tarde. Boa tarde, Kaique. Boa tarde a todos os ouvintes de Vitória da Conquista. É um prazer estar aqui com você, nesse momento, dizer que é sempre uma honra poder participar do seu programa. Desculpa a canseira. Eu fiz uma brincadeira, achei que não ia topar. Eu falei, ó, que aqui tem três andares, né, com as escadas, e eu fui lá abrir a porta e falei, vamos subir correndo. Não, eu subo, você fica aí. Ele, não, bora, bora, bora. Aí a gente subiu. E eu mostrei que sou atleta. E eu tô aqui até agora sem conseguir recuperar o fôlego, ele já tá ali numa boa. Então, tá bem preparado. Leador, antes da gente conversar sobre os assuntos que a gente tá curioso de saber, fala um pouquinho pra gente sobre essa sua trajetória política, né. Quando foi que pela primeira vez deu na sua cabeça de entrar na política, ou foi alguém que lhe convenceu? Eu falo, rapaz, até eu ouço dizer, você deveria entrar na política. Teve isso? Alguém lhe convenceu? Ou você, desde quando, botou isso? Vou ser político, vou ter um cargo político. E o que você ainda almeja fazer nessa área? Eu vou lhe contar uma história aqui bem rapidinha. Quando eu tinha oito anos, nove anos no máximo, um parente de minha mãe, chamado Dor, tinha aqui um bar, no bairro Brasil, ali na Praça do Carvão. Ele foi candidato a vereador e ela é casada com a prima de minha mãe. E foi na casa de minha mãe pedir voto. Deu um monte de santinho e eu fui pra escola, levei os santinhos. A professora saiu pra ir no banheiro, eu puxei uma cadeira, subi na cadeira e comecei a discursar e entregar os santinhos. Quando a professora chegou, eu tomei uma boa, naquela época eu tomei uns seis bolos em cada mão. Você fez boca de urna na escola. Com apenas oito anos. Meu Deus do céu. E sempre tive o desejo de ajudar a comunidade. Então nós iniciamos, eu com apenas 14 anos, iniciamos com a criação da comunidade eclisial de base na nossa região da Igreja Católica. A região que você fala é aqui? Na Limeira, Capseiro de Boia. E aí criamos a comunidade e passei a lidar com pessoas a partir dali. Com apenas 16 anos, fui emancipado pra assumir a direção de uma associação de moradores. E com isso aí começou a luta e as pessoas sempre diziam, você tem que ser candidato, tem que ser o nosso representante. Aí foi quando eu me candidatei pela primeira vez. Não tive êxito. Na segunda vez, mas sempre com uma boa votação. A primeira vez foi quando? A primeira vez foi em 2000. Eu tive 465 votos naquela época. Aí fui pra segunda eleição, fiquei na primeira suplência, com 967 votos. Em 2004? 2004. Você já subiu pra quantos votos? 915. Bom. Fiquei na primeira suplência. E em 2008 ganhei a primeira eleição, com 1.727 votos. Na segunda, em 2012, reeleição, tive 2.243. Poxa, legal. Ganhei na reeleição. E a terceira reeleição, em 2016, com 2.613 votos. Então, graças a Deus, sempre crescente. Sempre crescente. Você se considera de ideologia esquerda, direita, os partidos que você se aliou. É sempre o mesmo? Hoje você tá no PR... PL. PL, perdão. Que era PR... Não, era PL. Você tem razão. Exato. Éramos PL, depois passando a ser PR, e aí o partido agora conseguiu também, no Tribunal Eleitoral, voltar a sigla anterior de PL. E seu primeiro partido foi qual? O meu primeiro partido, a primeira vez que eu me candidatei foi pelo PP. E aí a segunda, já pelo PL, e tu até hoje. Então, você nunca foi assim de um partido eminentemente de esquerda, não, né? Não. Eu acredito. Tem políticas da esquerda que me atraem. Tem políticas da direita também que me atraem. Eu me considero de centro. Eu não tenho radicalismo. Acho que, pra mim, é promover o bem-estar da população. Essa é a verdadeira política. Você também, foi praticamente, eu não entendo essa parte de como é que se dá esse processo de escolher um presidente de Câmara, né? Mas, acompanhando de fora, me pareceu uma certa unanimidade. A que você atribui essa questão de todos os vereadores, praticamente, concordarem que você deveria ser o presidente? É que é fundamental, em qualquer atuação que você tenha, seja ela empresarial ou pública, é você saber conviver com as pessoas. Você ser verdadeiro, né? Procurar sempre falar a verdade para que as pessoas tenham, para que sua fala tenha credibilidade. Então, eu me dou muito bem com meus colegas desde da minha primeira legislatura. Tenho um carinho por todos, uma boa amizade. E, com isso, fez com que, quando eu coloquei o meu nome, os colegas forem aderindo a esse nome. É lógico que a gente teve, contamos com apoio, né? Também, inclusive, do prefeito Ezinho Usmão, que nos ajudou também com a sua bancada. Então, eu tive as duas bancadas no nosso apoio. Essa questão, eu conversava aqui, até com o Chico Estrela, e ele levantou esse ponto aqui, que essa questão da bancada de situação e a bancada de oposição, dá a impressão de que a bancada de situação nunca vai fiscalizar o prefeito por ser da situação. como é que o senhor, o senhor ou você, eu já acabei acostumando a chamar de você, às vezes chamo de senhor ou você, mas como é que você, tanto faz, né? Como é que você vê essa situação de hoje ainda existir a bancada de situação? Concorda que isso pode, perante a população, perder um pouco da vitalidade, da essência do vereador, que é fiscalizar a situação? Veja bem, inclusive, mandar um abraço para a Chico Estrela, meu amigo, cara do bem, dizer o seguinte, quem está de fora não sabe como é que funciona o parlamento. A Câmara de Vitória da Conquista, ela tem um diferencial das demais, dos outros municípios. A Câmara de Vitória da Conquista tem, é cultural isso, vereadores responsáveis com a sua conduta e compromisso com a sua população. Isso não quer dizer que fiscalize mais ou menos, o vereador tem que fazer o papel dele, de fiscalizar, de legislar. Esse é o objetivo pelo qual a população coloca um vereador, elege um vereador para estar na Câmara Municipal representando. O que acontece, Vitória da Conquista, é que os vereadores, por exemplo, quem viu os debates do Finiza 2, por exemplo, a bancada de oposição, debateu, discutiu, leu, releu o projeto, viu aonde tinha falha e exigiu que o executivo mandasse as informações necessárias para que eles pudessem tomar a decisão. Ponto. A bancada de situação. É lógico que a bancada de situação, ela tende a apoiar as ações do seu governo, senão não seria de situação. Mas, todos entendem, todos sabem que o nosso compromisso com a população não é com o prefeito A ou com o prefeito B, não é com a bancada A ou com a bancada B, o nosso compromisso é o compromisso de cada vereador com a população. Então, a bancada de oposição faz o seu papel, faz as cobranças, faz as exigências, mas na hora de votar, votou unida. Por que votou unida? Porque entendeu que o projeto era para beneficiar a população, sobretudo a população mais carente. E esse é o papel do vereador. O vereador não pode votar com fígado, ele tem que votar com consciência e com a sabedoria de quem tem a consciência do cargo que ela ocupa. Veja bem, só porque o prefeito, eu sou contra o prefeito e eu tenho que votar contra a população, será que eu vou estar prejudicando o prefeito? Aí eu estaria prejudicando quem? A população, não o prefeito. Então, é importante que o vereador tenha essa consciência de que a nossa responsabilidade, o nosso compromisso é com a população. E a Câmara de Vitória da Conquista deu um exemplo agora de maturidade, de sabedoria, na hora em que até os vereadores, os mais críticos do UFINISA, quando recebemos o cronograma da execução das obras entregue pelo executivo, fomos visitar esses bairros e ali os vereadores entenderam que não tinha a menor possibilidade de votar contra um projeto que vai beneficiar essas pessoas que estão há tanto tempo esperando e que nós sabemos que se essas pessoas não... Essa é a grande chance. Se perder essa oportunidade, sabe Deus quando terá a próxima. Então, nós temos que ter esse compromisso com a população. Apesar de ser o presidente da Câmara, obviamente, como vereador, você tem total liberdade de ter sua opinião, de defender suas pautas, defender sua ideologia. Então, pelo que nós notamos na sua conversa, você é a favor, votou a favor do UFINISA 2, me parece que 19 vereadores votaram a favor na primeira votação e o assunto vai passar régua quarta-feira agora e tudo indica que vai ser aprovado. Como é que o senhor rebate as críticas, principalmente agora uma carta que foi divulgada à imprensa do PT local, criticando a aprovação do UFINISA, dizendo que vai endividar mais a cidade, que a cidade vai entrar numa dívida de 100 milhões, que vai se tornar até mais e que o prefeito atual não tem condições, não tem perícia, não tem capacidade de gerir a cidade e que não deveria ser dado a ele essa confiança de mais esse empréstimo e ainda eles colocam que a intenção é eleitoreira, que o prefeito quer fazer obras para dar um banho de asfalto na cidade no dia da propaganda política e em outubro poder mostrar na televisão. Vocês da Câmara de Vereadores com certeza ouvem essas críticas na imprensa, da oposição. Agora a minha pergunta não é para que você represente a Câmara, estou perguntando para o vereador Luciano a sua opinião particular em relação a essa polêmica. Olha, eu votei a favor do UFINISA e votaria mil vezes, então opinião formada. Agora, quem elegeu o prefeito foi a população de Conquista, quem deu a outorga para ele representar, para ele gerir os recursos do município foi a população, não foi os vereadores que elegeu o prefeito, quem elegeu foi a população. Então, como é que eu vou dizer que o prefeito não tem condição de gerir esses recursos, se a população deu a ele esse direito? E vocês vão fiscalizar também, né? O que me cabe enquanto legislador é fiscalizar, justamente, é legislar e fiscalizar. Esse é meu papel, assim como dos meus colegas vereadores. E as críticas, ela existe porque é política. Não tem aqueles que acreditam que vai beneficiar a população, tem aqueles que acreditam que vai beneficiar a população, mas não quer que a população seja beneficiada para não beneficiar eleitoralmente o prefeito. Isso é fato. Agora, meu compromisso é com o pleito de 2020? A minha preocupação é essa? É de não dar subsídio, não dar suporte para o prefeito ganhar a eleição novamente? Ou é cuidar para que a população tenha um serviço? Então, eu vou sempre optar para que a população tenha o serviço tão esperado. E 2020, aí nós estamos em 2019 ainda. Não tem condição de ser obra eleitoreira. É lógico que você elege, a população elege o prefeito, o vereador, elege para trabalhar quatro anos. O mandato de Eze Guzmão, esse primeiro mandato, vai vencer 31 de dezembro de 2020. Inclusive, ainda, durante esse período, ele tem todo o direito de pleitear melhorias para a cidade, seja tomando financiamento, desde que o município tenha condição de pagamento, como tem. Todos os outros prefeitos que passaram, tomaram empréstimo, deixaram dívida para os outros e Eze está pagando. Por exemplo, o PAC, quem está pagando é Eze. Não é verdade? Então, assim, desde que a população não seja prejudicada, que o município tenha condição de pagamento, e isso quem define a condição de pagamento é a Caixa. Banco não empresta dinheiro para quem não pode pagar. A avaliação, quem faz é o financeiro da Caixa, é ela que toma a decisão se pode ou não, se o município tem condição ou não. Então, cabe a nós, assim que saem os recursos, a gente fiscalizar se realmente está sendo bem aplicado, se está sendo aplicado aonde realmente foi destinado esses recursos. Então, esse é o nosso papel. Então, eu sou favorável, sim, ao Finiza, votei a favor, vou votar novamente na última votação, porque eu acredito que a população não pode ser privada de ter um benefício tão grande quanto esse, simplesmente por questões políticas. E eu sou vereador de oposição. Então, agora, eu convivo bem com todas as pessoas, eu convivo muito bem com o prefeito Eze Guzmão, hoje eu posso lhe dizer que eu tenho uma grande amizade pelo prefeito Eze Guzmão, e eu sei que ele também tem comigo, e isso não quer dizer que eu tenho que dizer amém para tudo que ele quer. Enquanto presidente da Câmara, eu tenho que ter uma boa convivência com o Executivo. Isso, inclusive, a Constituição recomenda que os poderes sejam independentes, porém harmônicos. E a gente precisa saber conviver. Agora, as nossas decisões na Câmara, elas são sempre baseadas no bem-estar da população, na melhoria de vida da população, e nós não podemos deixar de aprovar um projeto importante para a população, simplesmente por questões eleitorais. Compreendo. O prefeito Eze, às vezes, sempre diz na entrevista, ele fala assim, o PT teve 20 anos, e eu não tive nem 4 ainda, eu preciso pelo menos 8 para poder mostrar o meu serviço, o meu trabalho. O senhor concorda? Olha, é natural que o prefeito queira, ele vai para a reeleição e que queira ganhar as eleições. Isso é natural, é normal em qualquer situação. Ele é prefeito da cidade, é o candidato nato, se tem um que é candidato para as próximas eleições, é ele, que vai para a reeleição. E tem os outros candidatos, como José Raimundo, o vereador Davi Salomão, é... Luciano Gomes. Luciano Gomes ainda não. Luciano Gomes é candidato a vereador. Então, tem vários outros candidatos aí, e outros que querem ser candidatos. Então, é natural que isso aconteça, e é bom que tenha vários candidatos, e conquista tem bons candidatos para disputa eleitoral. E quem vai discutir isso, quem vai debater é a população, e quem vai eleger é a população, a população vai escolher o melhor. Se a população entender que o trabalho que está sendo realizado pelo prefeito Ezra Guzmão é satisfatório e quer dar mais quatro anos a ele, e queira dar mais quatro anos para que ele possa continuar o trabalho, natural que a população faça isso. Se a população entender que deve renovar, que deve ser um nome novo, que deve ter uma renovação na política, ótimo, é quem decide é os nossos patrões, é a população. O senhor faz uma avaliação do governo dele até o momento, como uma pessoa que mora em Vitória da Conquista, e como parlamentar, se for possível uma visão imparcial, cirúrgica, científica, e não sei como diz, como é que o senhor vê a atuação do gestor Ezra? Olha, o que eu vejo da gestão do prefeito Ezra Guzmão é um prefeito bem intencionado, você conversando com ele você sabe, você percebe o entusiasmo e a intenção que ele tem de ajudar a Vitória da Conquista, isso eu estou falando sem paixão política, então é muito bem intencionado, é um prefeito honesto, é sério, está fazendo o trabalho dele, porque o prefeito tem que cuidar da cidade. O que eu aí, o que eu faria de críticas que precisa melhorar? Por exemplo, a zona rural precisa de um cuidado maior. A zona urbana, eu acho que o prefeito está procurando fazer o melhor, está dando certo. Mas quem toma hoje conta da zona rural para o prefeito, ele colocou outro secretário agora, né? É o Gilmar Ferraz. Então, o Gilmar, você acha que está legal o desempenho dele ou precisa, pelo que você está falando, precisa melhorar? Precisa melhorar e muito. Mas em que, assim, pontualmente? Em todas as situações, melhorar as estradas, melhorar o cuidado com o homem do campo, que é cuidar das aguadas da zona rural de Vitória da Conquista, precisa de políticas públicas de fomentar o homem do campo, a continuar no campo, a produzir, precisa de ter um cuidado maior com a população rural. Isso é notório, é uma das críticas que eu faço ao governo e de estrutura, dotar o município de estrutura para atender a zona rural. Isso é necessário. Agora, no geral, é um governo, é um bom governo, tem feito o seu papel. Se você for olhar pela população, a oposição, ela nunca vai concordar que o prefeito está fazendo, porque a oposição vai sempre jogar que está ruim. Mas a minha avaliação é técnica, ela consiste em dizer o que eu estou vendo. Então, é uma boa gestão. A relação hoje da prefeitura e o servidor público, a relação conflitante, na verdade, sempre houve conflitos entre o prefeito e servidores, mas nessa gestão a gente viu aí um embate muito forte com o SINP e outros servidores. Como é que você vê essa situação? Você acha que existe um exagero dos servidores? Como é que você vê isso? Olha, eu sempre, eu estou na qualidade de gestor hoje também, eu acho que a gente tem que fazer o máximo para que o servidor público tenha uma condição de vida melhor. E fizemos isso na Câmara. Para você ter uma ideia, Kaique, nós agora, nós demos esse ano 15% de aumento real no salário do servidor efetivo da casa. É bom dizer que é do servidor efetivo, porque às vezes as pessoas acham que a gente está dando aumento para a carta de confiança. Não, não demos aumento para a carta de confiança. Nós demos aumento para o servidor efetivo, concursado da Câmara Municipal, de 15%. O maior aumento do Brasil e o maior aumento de todos os tempos da Câmara Municipal, no primeiro ano. Isso demonstra o cuidado que nós temos com o servidor. Então, nós procuramos humanizar dentro da Câmara os serviços, cuidando bem, dando condição de trabalho melhor, melhorando as condições de trabalho do nosso servidor. Eu acho que a prefeitura deve fazer o mesmo. A prefeitura não tem condição de dar 15% de aumento. O número é muito maior, tem a lei de responsabilidade fiscal. Então, tem toda uma questão. Mas eu acho que o servidor, a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um olhar diferenciado para o servidor. A gente deve apertar em todas as condições para que o servidor tenha um salário digno, uma condição para poder dar uma condição melhor à sua família. Eu recebi aqui um WhatsApp do Beto aqui e tem um do Jânio Freitas. Um é um elogio e o outro é uma pergunta mais espinhosa. Então, vamos primeiro para o elogio. O Jânio Freitas mandou aqui. Fiz em 2012 o maior comício da zona rural em 2012. 2.500 pessoas. Sem show, mício, momento inesquecível. Na cabeceira da Jiboia, onde reside o Luciano. Pode registrar. Lembra disso? Jânio é um querido, gente boa, o cara é bem quisto entre todos nós. Jânio teve em um comício com o prefeito Guilherme Menezes no segundo turno, lá na frente da minha casa. Então, um dos maiores comícios que fizemos. Você já apoiou o Guilherme, então, né? Não, eu fui lido de Guilherme na Câmara. Inclusive, eu sou o vereador de oposição. Vim, me elegi a primeira... E será que o Guilherme volta? Olha, a gente não sabe se Guilherme é candidato ou se não é. O que dizem por aí é que não é que não é candidato. Outros dizem que Zé Ramon também não é. A gente não sabe. Eu não... Sinceramente, eles não me falaram e eu não sei. Então, a política, ela é dinâmica. A gente não sabe... Mas é um nome forte, né, o Guilherme? Guilherme é um nome forte. Guilherme é um cara que parece ter consenso até entre os que não são da esquerda. O pessoal admira ele, né? Guilherme é um grande gestor, um homem simples, honrado, sério, né, competente. Então, a cidade tem uma lembrança, continua, mesmo ele fora do mandato, mas a cidade tem uma lembrança e um respeito, né, por Guilherme Menezes. Então, é um grande homem. É, o Beto, ele fala assim, pergunte a ele como ele vê um caos na saúde, educação, segurança, transporte coletivo e a Câmara não toma atitude de nada. Carlos do Centro. É, boa tarde, Carlos. Só dizer a Carlos que a segurança pública, ela não é... não é a Câmara que faz. A segurança pública, ela é dever do Estado, né? Eu acho que a gente tem como contribuir com sugestão ao governo do Estado, cobranças, mas não é papel da Câmara. Não é a Câmara que faz a gestão da segurança pública. E o resto aqui que ele fala? Então, a Câmara não deve ser responsabilizada por isso. E dizer que a Câmara não faz nada, eu acho que é um equívoco muito grande. Se ele acompanhar, realmente, os trabalhos da Câmara, ele vai ver os 21 vereadores, a atuação em diversas áreas, colocando o dedo na ferida em todos os... em tudo que acontece no nosso município, né, buscando obras, buscando serviço, cobrando, que, diga-se de passagem, não é o papel do vereador fazer obras, mas o nosso papel é cobrado das autoridades da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, é para que a população tenha essas melhorias. E segurança pública, se você... se ele olhar um pouquinho aí na história da Câmara, ele vai ver o quanto os vereadores de Vitória da Conquista, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista e outras gestões lutou para que tivesse a Companhia Rural, para dar mais segurança à população rural e para que criasse a Companhia Independente Rural e criasse as outras companhias, e hoje tem a 77, 78, os comandos dividindo para poder dar uma condição melhor de fazer segurança no nosso município. Tudo isso é uma luta da Câmara e muito mais. A Câmara tem feito seu papel, sim, com as suas cobranças. Agora, a Câmara não pode ser responsabilizada daquilo que ela não tem a execução direta. Olha, nosso tempo está desgotando, ela já esgotou, mas eu quero lembrar que a nossa colega Bia falou assim, Kaique, lembra de falar com ele sobre esse evento aqui, Festa da Bandeira, oitava. Olha, vai ter Pablo, Larissa Gomes e Roberto Moreno. Como é que é? Você está nessa promoção também desse evento? Ajudou o pessoal a fazer o evento? Qual a importância desse evento para a cidade e também para a região, né? Olha, Kaique, é um evento que nós fazemos, a oitava Festa da Bandeira, que tem uma importância muito grande, que é de valorizar a cultura, a nossa cultura da vaquejada, da cavalgada, né? Então, nós já fazemos há oito anos esse importante evento na região da Limeira. E dessa vez, nós estamos trazendo Pablo, um artista da Som Livre. E também Larissa Gomes, né? Uma das artistas que mais cresce aí no estado da Bahia, fazendo shows na Bahia inteira. E que é sempre um... a população sempre espera por um show de Larissa Gomes. Então, nós estamos levando tudo isso para um distrito. Olha a importância disso. A divulgação da nossa região, da região da Limeira. A visibilidade que vai dar para a nossa região. Além de tudo, quantas pessoas vão poder ganhar um dinheirinho com a sua barraca, vendendo alguma coisa. Nós esperamos mais de 30 mil pessoas lá no domingo. E tudo isso vai gerar renda na nossa comunidade. Então, é importante que a população compareça. É gratuito. Pablo, gratuito. Um artista da Som Livre tocando na Limeira. Eu acho que isso é inédito, né? Na nossa região. Inédito em Vitória da Conquista. Olha, só rapidinho aqui. Vem aí o Finiza Rural? O Finiza Rural... Quantos milhões? 40 milhões para a zona rural. Acho que é a prova? Nós estamos conversando com os vereadores para mostrar aos vereadores a importância de aprovar um projeto como esse para garantir também obras e serviços na zona rural, que é tão carente, que precisa tanto, e que muitas vezes, muitos governantes, a grande maioria, tenta fazer um financiamento, inclusive, para investir em obras na zona urbana, mas não lembra da zona rural. Então, esse Finiza Rural vai vir para contemplar a zona rural que tanto necessita dessas obras. Vereador, estamos aqui ontem, né? Não, dia 9, aniversário de Conquista. Podemos dizer que ainda estamos no mês de festa de Vitória da Conquista. Então, eu queria que você deixasse aí a sua mensagem. O senhor não é conquistense, não, é? Conquistense, nada. Conquistense, nada. Então, como conquistense e como parlamentar, o que você tem a dizer a esse povo de Vitória da Conquista, principalmente os que estão ouvindo agora? Eu quero parabenizar a Vitória da Conquista, essa belíssima cidade do sudoeste baiano, essa cidade que acolhe todos, que aqui chega com carinho, com amor, e, inclusive, nós entregamos agora 44 títulos de cidadão conquistense na Câmara Municipal, na última quarta-feira, né, 44 novos cidadãos de conquistência, pessoas que aqui chegaram, que constituíram família, né, e que contribuíram para o avanço de Vitória da Conquista. Então, eu quero parabenizar essa belíssima cidade e dizer que, enquanto parlamentar, enquanto político, vereador, presidente da Câmara de Vitória da Conquista, a população pode contar com o meu esforço para que Vitória da Conquista continue crescendo, pode contar com o apoio do deputado João Bacelado, deputado Júriandio Oliveira, que é os deputados que mais colocam emendas para Vitória da Conquista, que traz obras e serviços. Hoje, nós estamos, uma excelente notícia para o assentamento Baixão e Caldeirão, vamos implantar mais dois sistemas de água nessa região, através dos deputados. Então, podem contar com o nosso apoio, com o apoio dos nossos deputados para que Vitória da Conquista continue crescendo. Parabéns, Vitória da Conquista.